Chegamos agora com notícias daqui de Piuí. A Prefeitura realiza neste próximo sábado, dia 25 de novembro, o passeio ciclístico em prol do fim da violência contra mulheres e meninas. O dia 25 de novembro é o dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres e marca a campanha Novembro Laranja. Bem, a concentração dos participantes está marcada para as 8 horas da manhã na sala da OAB no Centro Administrativo Tatatomé, no antigo fórum de Piuí, localizado na rua Padre Abel. Lá serão feitas as inscrições e a distribuição de camisetas para as 100 primeiras pessoas. Bem, o percurso contemplará as principais ruas da cidade de Piuí, encerrando na Praça Padre Alberico. Essa iniciativa é realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CREAS, com o apoio também da OAB Minas Gerais, da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O passeio tem o objetivo de conscientizar a sociedade para que todas as mulheres e meninas tenham segurança, respeito e igualdade. Legenda Adriana Zanotto